What's up, students? Nana here! E hoje eu trago pra vocês um dos meus filmes favoritos com a diva Meryl Streep, que é o Diabo Veste Prada. Na cena que a gente vai ver, a gente vai ver a personagem da Anne Hathaway, que é a Andrea, falando com o Nigel sobre a vida pessoal dela. E nessa cena a gente vai aprender duas expressões muito interessantes e muito úteis que vão deixar o seu inglês muito mais variado. Então, vamos ver essa cena. Estou ali na Anne Hathaway, e minha vida pessoal está hangin' by a Fred. Essa é a primeira expressão que a gente vai ver, né? Hangin' by a Fred, que é por um fio, né? Então, como a gente pode ver aqui, tá por um fio, né? Tá por um fio, né? Então, como a gente pode ver aqui, tá por um fio, né? Tá hangin' by a Fred. Então, ó, exemplos, né? My personal life is hangin' by a Fred. Então, minha vida pessoal tá por um fio, tá quase se terminando, né? His job is hangin' by a Fred. Então, o trabalho dele, o emprego dele tá por um fio, né? Tá quase desmoronando. Her life hung by a Fred. Então, hang, que é hangin' no passado, né? Então, ó, a vida dela tava por um fio, hang by a Fred, when the ambulance took her to the hospital. Então, quando a ambulância levou ela pro hospital. Então, esse é o uso, né? Então, por um fio. Continuando aqui. Então, a vida pessoal dela, devido ao emprego dela, tá por um fio, né? Tá perdendo os amigos, tá perdendo o namorado, tudo porque ela tá se dedicando ao trabalho, tá, tipo, vivendo, respirando o trabalho. E o Nigel, ó, join the club. Então, tipo, bem-vindo ao clube, querida. Join the club. That's what happens when you start doing well at work. É isso que acontece quando você começa a ir bem no trabalho, tipo, é a consequência, né? E aí o Nigel, né? Let me know. Então, me informe, né? Me avisa, né? Let me know when your whole life goes up in smoke. Então, tipo... Deixa... Então, tipo, me avisa, né? Quando toda a tua vida... Ruir, né? Tipo, go up in smoke tem dois significados. Que é ruir, né? Então, cair na ruína. Ou ser destruído pelo fogo, literalmente, né? Evaporar, né? Vem em fumaça, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, ó. The president's political image. Então, ó, a imagem política do presidente, né? Aqui a gente tem o S possessivo. Se você não sabe usar o S possessivo, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo onde eu explico como usar o S possessivo. The president's political image could go up in smoke. Então, poderia, né? Ruir, né? If this plan fails. Se esse plano falhar, a imagem dele pode ruir, né? My presentation went up in smoke. When the slideshow stopped working. Então, minha apresentação, né? Ruiu quando a apresentação do slides parou de funcionar. Então, ela caiu por terra... Por terra... Caiu por terra, caiu na ruína, né? Foi por água abaixo. E o último exemplo aqui, ó. Their home went up in smoke before their eyes. Então, a casa deles foi destruída pelo fogo. Que daí aqui é o segundo significado, né? Foi destruída pelo fogo diante dos olhos deles. Sem que eles nada pudessem fazer. E aqui o Nike e o Nigel estão falando. Então, me avisa quando toda a tua vida é ruim. Quando toda a tua vida cair na ruína, né? Tipo, tu não tiver mais vida além do trabalho. Que daí, ó. That means it's time for a promotion. Que aí é a hora de uma promoção. De, né? Virar editora da Vogue. Virar editora chefe da porra toda. Que é não ter mais vida, basicamente. Então, né? Esse... Eu adoro o Nigel. Porque ele sempre sou super sincero. A função dele no filme é jogar verdades na cara da Andrea. Assim, desde o início. Tipo, é pegar assim... Que nem um dia que ela vai lá reclamar com ele. Tipo, ai, mas ela me trata mal. Se eu faço alguma coisa certa, ela não diz nem obrigado. E ele fala... Pai, então se demite? Coito. Tipo, ele joga umas verdades na cara dela que é muito legal. Agora, se o seu inglês is hanging by a thread, se inscreve aqui no canal logo. Before your English goes up in smoke. Então, antes que o teu inglês caia na ruína, se inscreve aqui no canal, né? Se ele tá por um fio, se inscreve que eu vou te ajudar a recuperar ele e deixar ele sadio forte. Bem fluente. Também deixa o like no vídeo, né? Comenta que cena que você quer ver aqui nos próximos vídeos. Pra mim ter ideias também, né gente? Que cena? Que filme? Qual o seu filme favorito? Que aí eu trago o seu filme favorito aqui pro canal. Também assiste esses outros vídeos aqui que são muito legais. Se você aprendeu com esse, você vai aprender com eles também, né? Vá assistir eles. Vá dar apoio. Vá refinar o seu inglês. Vá correr atrás da transformação do seu inglês. Que eu tô aqui justamente pra te ajudar com isso, ok? Então, é isso por hoje e eu vejo vocês no próximo vídeo.